Oi gente, aproveitando o nosso cenário de segunda-feira, hoje eu venho fazer uma previsão pra vocês no tarô cabana cigana, no baralho cigana na verdade, né, cabana cigana e já vou pedindo pra vocês, escolhendo o número de 1 a 3, que eu vou começar a embaralhar as cartas, mas antes de mais nada, solta a vinheta Bom gente, eu já dei uma embaralhada fora do vídeo, mas eu vou embaralhar também junto com vocês as cartas, então você vai se concentrar no número de 1 a 3 só fica concentrado no número de 1 a 3, que eu vou embaralhar as cartas e já já eu começo as caídas, ou seja, quem escolheu o número 1, a primeira carta que sair vai ser a previsão, vai ser a resposta e assim sucessivamente, então fique concentrado aí Então vamos lá gente, pra vocês que escolheram o número 1, vamos ver o que a primeira carta vem revelando pra vocês Olha, marcou a carta, a âncora, pra vocês que escolheram o número 1, é um momento de você encerrar muitos ciclos de amizade Às vezes encerrar um relacionamento que não tá levando pra frente É um bom momento gente, pra vocês terem a autoconfiança em vocês mesmo Porque é uma carta que vem falando o seguinte, não confie em ninguém ao seu redor, confie em você Porque é uma carta que vem falando pra você botar pontos finais, só que é um momento também de falando pra você se equilibrar Ou seja, a âncora, ela vem firmando, ou seja, falando pra você firmar sua cabeça, firmar sua capacidade e focar no que você deseja Porque é uma carta que vem falando que às vezes você pode estar num momento de fraqueza Às vezes você pode estar num momento que você não tá acreditando na tua capacidade Às vezes pode ser um momento que você tá ouvindo muitos outros de fora Então a carta tá falando completamente ao contrário Pra você ouvir você, acreditar em você e ouvir somente a sua intuição Então foque no que você quer, firma a sua cabeça E não é momento de você tá com moleza não É momento de você tá agindo e correndo atrás daquilo que você deseja Vamos agora pra vocês que escolheram a carta de número 2 A carta à casa é um bom momento de você tá conquistando bens materiais, viu? É um bom momento de você tá se preparando É uma carta que fala de boa estrutura Mas é uma carta que às vezes vem falando pra você não deixar qualquer pessoa jogar pedra no teu telhado, não Isso vem simbolizando o quê? Que enquanto você tá larguendo, subindo a tua vida Batalhando pra você conquistar aquilo que você deseja Sempre vai ter gente jogando pedra no teu telhado Então eu vi que você pode passar por alguns julgamentos Mas não se abale Então é um bom momento de você tá estruturado Fechar a porta pra pessoas que não vale a pena ter na tua vida Fechar a janela Porque eu vi que muita gente que te julgou possa vir te procurar E te digo mais Pode até acontecer de pessoas negativas te julgarem E você assim acabar nem pegando a negatividade que te jogaram Porque eu vi muita inveja, vi muita negatividade E eu vi que tudo que desejarem pra você voltará pras pessoas que te jogaram Então você passará muito pra lei do retorno Ou seja, o que jogaram pra você, as outras pessoas pagarão Vamos dizer assim Então é uma carta que fala de autoconfiança E que você tá bloqueado Você tá bloqueado por energias negativas Ou seja, a energia negativa não te atinge E agora pra você que escolheu o número 3 A carta à árvore Cuide da tua saúde, viu É momento também de você tá agindo e colhendo Então tudo que você fazer hoje e amanhã Você pode ter certeza que você não tá à toa no local que você trabalha Você não tá à toa onde você está Bom ou ruim, viu gente Então tudo que você passa e já passou na tua vida Você jamais passou à toa e nem jamais vai passar à toa Tudo na tua vida existe um propósito pra estar acontecendo Vem um longo momento de prosperidade Então logo menos esse momento chega Vem só pra você cuidar da tua saúde Que é um bom momento de você assim Tá cuidando de você Só que eu vi que você tem muitas dúvidas Em relação à tua vida O que vai ser da tua vida Só que é uma carta que tá falando pra você assim ó Você tem muita capacidade pra chegar onde você quer Então acredite em você Acredite na tua capacidade Todas as cartas veio falando praticamente isso, né Mas é uma carta que tá falando ó Cuide da tua saúde, viu E não deixe a ansiedade balançar Não deixe o estresse falar mais alto E não deixe pessoas de fora desfocar dos seus planejamentos, viu Então foi isso o vídeo de hoje Eu espero que você aí de casa tenha gostado Se você gostou já se inscreva no meu canal Ative as notificações E curta muito o meu vídeo se você gostou E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON